Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala aí galera, beleza? Vou ter aqui de volta para mais um vídeo gameplay comentário de GTA V Online Pra vocês de nova geração rodando no Playstation 4 E no vídeo da vez aqui né galera Com a minha primeira vez aqui entrando no GTA Online Eu quero zoar matando os players na sessão pública Estou na sessão pública aqui com... Deixa eu ver quantos players que tem mano Pera aí, acho que dá pra olhar ali 12 players Lembrando aí né, pra quem não sabe Agora nessa nova geração tem a possibilidade até de 30 players no modo online Então isso é muito show Bom, vocês veem que eu tô em terceira pessoa Vocês veem os gráficos Que está animal pra caralho Se liga Mano, tá muito show cara Beleza, vamos jogar em primeira pessoa né Ó Eu vou tentar matar os malucos na sessão pública aqui De pistoleta galera Vamos meter o louco aqui Então bora lá Peguei aqui o futu Cara, é o futu? Isso mesmo, o futu Ó, vamos caçar em clica galera Olha lá Agora tem novas estações de rádio também Já vamos curtindo a... Não, vou desligar a rádio mano Porque vai que leva um flag por causa disso Vai, vai, vai Se tiver que levar flag eu já levei também Porque já tá tocando a música Mas eu vou desligar Cara, tem um filho da puta Na sessão aí Que o maluco tá com o headset da Xuxa Mano Pera aí GTA Online Jogadores Eu vou que... Eu vou mutar esse cara aqui Porque o cara tá com uma barulheira no headset Que porra Vamos lá, vamos lá Ó galera, o painel do futu Opa O cara tá me acostumando ainda com... É... Com os comandos, né Jogando em primeira pessoa Porque é bem diferente, né mano Tem que jogar bastante pra... Acostumar Eu não tô acostumado não Tá vendo? Olha lá Eu bato toda hora Pra quem era acostumado a jogar só em terceira pessoa Cara, isso aqui tá totalmente diferente Não tem nada a ver De você jogar Na... Na sétima geração O cara tá muito diferente Sério, eu acho que se eu for voltar pra... Se eu for jogar lá de volta Nossa, eu tô gaguejando toda hora aqui Se eu for voltar a jogar na sétima geração O GTA 5 em terceira pessoa Cara, vai tá muito estranho Eu tenho certeza que vai tá estranho Porque aqui eu tô me apanhando um pouco, cara Mas quando eu acostumar também E eu voltar pra lá Tipo, voltar assim, entre aspas, né E ir lá ver como é que tá Vai dar trabalho, velho Beleza, tem um cara mirando ali em mim Filha da puta Me matou Na verdade, cara O meu foco é tentar matar, né Beleza, cara Vou pegar minha pistola aqui Que eu quase não tenho munição pra ela também Será que o cara tá em terceira pessoa? Foda que a pessoa jogando em terceira pessoa Fica mais fácil que de primeira, né Ela tem uma visão mais ampla Isso é... Certeza, né Eu acho que aquele cara tá me esperando ali Olha, malandro, cara Ele tá com a metralhadora Vou dar a volta aqui Não sei se vai dar certo Mas vamos tentar, cara Será que não dá pra subir em alguma escada aqui, não? Caracas, velho Minha habilidade é lá embaixo, mano Olha lá Meu sangue já tá vermelho de tanto ficar correndo Caramba Vamos subir essa escadinha aqui Vai, vai Isso, moleque Vamos pegar ele aqui por cima Galera, tá zique demais esse gráfico, cara Olha esse gráfico, mano A Rockstar, velho É foda demais, mano Como é que eles conseguiram fazer isso? Pá, 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 pá Toma, filha da puta Morreu na pistola Vamos lá Olha, enchei um cara ali na rua Vamos ver se eu consigo pegar ele Se ele tiver de a pé é mais fácil, né, mano Meu controle começou a piscar aqui Ah, filha da puta Ah, também, né Tá de metralhadora Eu vou meter o louco, cara Eu vou só de pistola Nem vou pegar outra arma O importante é eu rouer, rouer aqui E querer dar uma de De bonzão De pistola Contra um cara de metralhadora, né Tá ligado como é que é Caramba, velho Tá muito louco isso aqui Galera Eu não joguei ainda, mano O GTA Online Tô jogando agora E já gravando com vocês, cara Primeira vez E já tô gravando esse vídeo aqui Pra zoar aqui E dar um Um tiroteio de pistola Na sessão pública Então é a minha primeira vez No online aqui Tá muito louco Tá muito irado O cara não sai da Da Munation ali, mano Eu vou tentar de pistola, né Beleza Caraca Que merda, velho Esse grafo tá foda, velho E esse é o novo GTA V Mano, eu subi aqui Assim, né Não sei Deixa eu ver se tem Alguém aqui perto Só tem aquele Josemar ali Que eu matei ele uma vez E ele matou duas Beleza Beleza Vamos descer lá embaixo Vamos pegar um carro E vamos tentar matar outro Vamos lá Vamos Mano Se vocês veem Galera Olha ali embaixo Debaixo do minimapa Onde tá a minha vida Que tá piscando em vermelho Minha habilidade tá lá embaixo Se eu correr um pouco A mulher já fica cansada Ó, vou começar Agora carregou Vou começar a correr aqui Pra vocês verem Ó Eu tô correndo Aí, agora eu tô Ah lá, tá vendo Começou a piscar vermelho Agora ela já cansou Tá louco, mano Essa habilidade Essa mulher é muito ruim Para aqui, para aqui Vou pegar um carro aqui Quando eu tiver dentro do carro Eu vou jogar com visão De terceira pessoa Pra mim ter uma visão a mais Tá Depois em outros vídeos Eu vou trazer mostrando Mais Melhor essa Direito A visão de terceira pessoa Mostrar melhor é foda, né Mostrar direito Vamos ver onde a galera tá Ali pra lá Simbora Será que entrou mais alguém Na sessão Olha lá, galera Meu level Eu tô no level 1 Cara, uma coisa que eu achei Muito bom No GTA Online Dessa nova geração É que não tem que fazer Aqueles tutoriais Aquilo lá era muito chato Eu até pensei que poderia ter Mas não Não tem não Então tá de boa Eu vou jogar nessa conta Aqui, tá Nessa conta que eu estou jogando Aqui na live americana Na live, olha só Na PSN americana Desculpa Na live No Playstation É foda, né Até o dia 21 Eu vou jogar nessa conta Depois do dia 21 Eu vou logar Eu vou transferir A minha conta do Xbox 360 para do PS4 Porque meu level Tá mais alto Eu tô no level 140 Se não me engano E tem alguns milhões De dinheiro Então Com isso vai me facilitar Pra comprar veículos E tal Falando nisso Eu tenho que olhar Os novos veículos Que tem também Que eu nem vi, cara Ó, o maluco ali Já tá de adder Certeza que ele Transferiu a conta dele Câmera de terceira pessoa Vamos lá Ah, mano Ah, mano É foda, né, mano Eu tô tentando de pistola O pior é eu querer Ir além De uma coisa Que é mais do que Às vezes impossível, né, mano Os caras querem Vim de metralhadora No cover E eu na pistola dessa É foda Nem munição Não tem mais, né Então Deixa, né Agora deixa pra lá Enfim Tem um cara lá na frente Quando eu morro perto Os caras Eu respawno perto também Olha a unha da mulher ali, galera Tá bem feito também Os gráficos estão lindos, né Sem dúvida Então galera Então galera No mais é isso Que eu queria mostrar pra vocês Nesse vídeo O foco do vídeo aqui Era querer mesmo zoar Tentar, na verdade Matar Alguns players Na sessão pública De pistola Porque a arma Que eu entrei aqui No modo online Não fui na Munation Não explorei quase nada No online Eu vou explorar E o que eu puder Eu vou trazer pra vocês Aqui no canal, beleza? Então fique ligado Se você não é inscrito no canal Se inscreva-se Para não perder Nenhum conteúdo de GTA 5 Que vai ter tudo aqui no canal De possível, beleza? Muito obrigado A participação de todos E caso vocês tiverem Alguma sugestão Para algo Para eu me trazer aí No canal sobre GTA 5 De nova geração Comenta aqui embaixo Porque se for uma Uma sugestão da hora Eu tento trazer, beleza? É muito importante A sua sugestão Muito obrigado Ó Ali não vai dar Ah, vou morrer, né Claro Vou me entrar no carro dele aqui Tá Que nem eu tava falando Olha, cara No banco de trás Filha da puta E matou Enfim, se curtir o vídeo Não esquece de avaliar Clicando aqui no joinha logo abaixo Para me ajudar Na avaliação E na divulgação do vídeo E do canal Muito obrigado A participação de todos Lembrando que tem vídeos Todos os dias, galera E me sigam nas redes sociais Também Os links estão todos Aqui na descrição do vídeo Vão lá, me seguem lá Que eu sempre tô postando Coisa sobre o canal E é nóis, galera Fui, falou E até mais Fui